É isso aí, meninas! Vamos para o nosso próximo exercício, que é a abdução em pé com mini-bands. Alguns detalhes, né? Venham sempre com uma meia, cano mais longo ou de leg, tá? Porque se você colocar diretamente na pele, talvez não seja uma sensação tão confortável para estar realizando o exercício. Fora isso, como que vocês vão fazer? O ideal é manter-se em pé, lógico, tá? Se tiver uma parede ao lado, você pode até apoiar a mão, mas só para ajudar no equilíbrio. E o que você vai fazer? Manter o peso do corpo no pé, contração máxima de abdômen e fazer a abdução lateral, tá? Tentando rotacionar o pé para dentro, não jogar a ponta do pé para o lado, ao contrário. Para trabalhar bem glúteo médio e a parte lateral da coxa. O que não pode fazer? Jogar o corpo para o lado, dobrar o joelho ou girar a ponta do pé. Então, você vai fazer movimentos controlados, afastou, volta lentamente. Quando voltar, não deixa o elástico folgar lá embaixo, na linha sempre esticada. Afasta e volta.